Qual o telefone da fedex.com.br, no caso a Fedex que está aqui no Brasil, qual o telefone para falar com eles? Atendimento ao cliente para mais informações sobre remessas e serviços nacionais. Em capitais e regiões metropolitanas, vocês vão ligar 4002 5050. Isso aí, no caso, em regiões metropolitanas, capitais, aí você vai ligar 4002 5050. Em outras localizações, vocês vão ligar 0800 282 2282. Repetindo, 0800 282 2282. Esse é o 0800 deles. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, às 18 horas. Isso é para atendimento ao cliente, falando sobre remessas e serviços. Para obter mais informações sobre remessas e serviços internacionais, aqui já é para serviços internacionais. O primeiro é para nacional. Para regiões, no caso, capitais e regiões metropolitanas, vocês vão ligar no 3003-3339. 3003-3339. Vou estar deixando aqui embaixo também o link oficial da FedEx, que está aqui no Brasil, desses contatos aí que estou passando para vocês. Beleza? O horário de atendimento aqui... Ah, tá. Antes disso, o 0800 aqui. O 0800 deles aqui para essa parte, achei que é serviços internacionais, remessas e serviços internacionais, é o 0800 703-3339. Repetindo, 0800 703-3339. O horário de atendimento deles é de segunda a sexta-feira, de sete e meia às oito horas da noite. Sábado é de oito da manhã até as duas da tarde. Tá ok? Para reclamações, sugestões e cancelamentos, vocês vão ligar no 0800 014 55 55. O horário de atendimento para reclamações e sugestões é de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã até as oito horas da noite. Sábado é dia... Sábado é de oito da manhã às duas da tarde, tá? Então fica aí o telefone da FedEx para vocês que tenham qualquer dúvida. Eu vou deixar o link aqui embaixo também da FedEx para vocês poderem estar ligando. Um grande abraço aí. Se inscreva no canal, ative o sininho e marque-se e vê todas as notificações. Fiquem todos com Deus.